E para fecharmos com chave de ouro esta edição do seu jornal Rádio Fatos, é hora do comentário verdade do escritor Alamar Regis, que chega sem papas na língua. Alamar. Olá, ouvintes. Ouvi o Jornal Nacional anunciar uma das notícias que venho esperando há muitos anos. A proibição da fabricação de brinquedos em forma de armas. Não gosto de nenhum tipo de proibição. Não sou adepto a proibições e não suporto que ninguém me proíba de nada, posto que a minha liberdade é inalienável. Todavia, algum tipo de iniciativa teria que ser tomada em relação ao que chamo de uma das maiores burrices que os pais podem praticar, que é dar um brinquedo em forma de arma para um filho. É uma estupidez sem tamanho presepear uma criança com um revólver, um rifle, uma metralhadora, um fuzil ou uma arma qualquer. Afinal de contas, que ideia o pai que dá esse tipo de presente está passando para a mente da criança, que fica gravada no seu subconsciente? É claro que é ideia de violência, ideia de matar. Por que insistimos tanto na cultura de violência e não procuramos mudar tudo e implantar uma cultura de paz na sociedade? Outro dia, eu fiz um comentário aqui, protestando contra o sistema educativo brasileiro, que insiste em falar muito sobre guerras no currículo escolar das nossas crianças. Guerra do Paraguai, guerra dos farrapos, guerra da cisplatina, guerra dos emboabas, guerra de canudos, guerra dos cem anos, guerra da secessão, segunda guerra mundial. Misericórdia, pra que tanta guerra? Que diabo de inteligência tem essas autoridades da educação? Eu chamei a atenção também para que o ouvinte repare que todos os heróis citados nas nossas escolas são elementos envolvidos com guerras e que derramaram muito sangue. Por que nenhuma das inúmeras criaturas que desenvolveram trabalhos notáveis a favor da paz em nosso país são considerados heróis? É uma vergonha, além da burrice que eu falei. Um pai que dá um videogame carregado de jogos violentos para o filho é um idiota inconsequente. Quem não viu ainda, se é que vale a pena ver essas porcarias, tente ver que vai perceber quanto à violência com grandes requintes de perversidades. Os jogos que mais vendem são aqueles que dão o tiro que explode a cabeça do tal inimigo e o jogador pode ver o sangue derramar e os pedaços do cérebro espalhar para tudo quanto é canto? É uma estupidez uma coisa desta. O pior é que tem gente que diz que não tem nada a ver, que é uma simples diversão. Por que não cria um mês de diversão com motivos de paz? Por que tem que ser com tanta violência? O ideal é que a iniciativa partisse dos pais. Eu, por exemplo, nunca dei um brinquedo em forma de arma para o meu filho e nem mesmo os desenhos animados violentos ele foi acostumado a ver. Videogame violento jamais entrou e jamais entrará em minha casa. Hoje ele tem 19 anos e cresceu totalmente comprometido com a paz. Não quero me colocar aqui como modelo de pai. Estou apenas comentando para os amigos ouvintes porque o momento é oportuno para isto. Será preciso o governo proibir para que as pessoas adquiram consciência disso? Amigos, cada dia eu me conscientizo mais que os problemas que o homem enfrenta têm responsabilidade nele mesmo. A edição desta terça-feira do Jornal Radio Fatos fica por aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã. Até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Radio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.